Vem piranha, vem piranha, vem piranha Menina tá louca, quer ir pra minha cama Se liga, mano Cara de patrícia, irmã da mamãe Vem piranha, vem piranha Cê tá no colado Se você tem pra mostrar que me ama Que nós é bandido e nossa paixão A vinhada é sindicato, vem fazendo a saca Vem piranha, vem piranha, vem piranha Que quebra, que expulho ver O que era do bagulho E a parte que esparra pra vir Mexeu com o coração Respirava, não O motivo é o teu sininho 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 Vem piranha, vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Eu fico, fiquei com ela E larguei o movimento Confei, seja, tá O que é que aconteceu Fiquei amado quando essa mina desceu O paixão meu O paixão meu O paixão meu O paixão meu Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha